Dua Bosque Maia aqui em Guarulhos, esse empreendimento já está pronto, famílias morando, aliás é outro astral quando a gente traz esse imóvel, não é? É uma delícia ver justamente isso, porque você que está em casa e ainda paga aluguel, você já poderia estar aqui morando e você pode já vir morar o quanto antes, porque é muito fácil hoje você comprar esse seu apartamento, dois dormitórios com uma suíte. Vamos entender um pouquinho a localização? Fica bem próximo do Parque Shopping Maia e do Bosque Maia. Guarulhos é uma cidade que tem tudo, tudo mesmo. Aliás, o pai de família pode inclusive trabalhar em São Paulo, mas para a família aqui com essa estrutura do dia a dia, a escola, o supermercado, o açougue, a padaria, com ótima localização, valor de metro quadrado, muito, muito mais acessível do que na zona norte de São Paulo, zona leste. Vamos lá, dois dormitórios com uma suíte, uma linda vista. Tem vista panorâmica e é um amplo terraço. Bom, e as áreas aqui ensolaradas, bem ventiladas, mais de 40 itens de lazer, então a gente vem conferir aqui o imóvel, já vi a criançada se divertindo, tem piscina adulta, piscina infantil, salão de festa, salão de jogos, sala de ginástica, churrasqueira, forno para pizza, brinquedoteca, playground e muito mais. Como vai comprar? Fácil, com plano direto. Agora é a hora de sair do aluguel. Aqui tem um plano direto que aprova o seu financiamento no ato, sem restrições e sem burocracia. Você só precisa trazer o RG, CPF e comprovante de endereço e com o plano direto você paga uma pequena entrada e durante um ano inteirinho você vai pagar uma parcela reduzida. Então é muita facilidade e condições especiais que você tem que aproveitar. Vem conhecer o apartamento modelo. Não é brincadeira. Sem restrições e sem burocracia, porque basta trazer... É RG, CPF e comprovante de endereço. Então pensa nisso, vai. Já pensa agora em sair do aluguel e comprar o seu apartamento. Plano direto já é um sucesso no mercado imobiliário. O endereço é Rua Antunieta 280, o telefone é 2382 7559, realização Vegos, JJO e plano direto. Do E-Bosque Maia, em Guarulhos, dois dormitórios com uma suíte, basta trazer... RG, CPF e comprovante de endereço. E aprova financiamento no ato. É pra você. Vem pra cá.